Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Fake, baby Negale, he sent me the magic Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cabeça a garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Meia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado, mais um copo de rir Não tem porque fingir Não instala de dedo, desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe marcar a garota Foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual Ciranda você me perguntando Que horas são? Cheia à noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Brasil, Brasil Jealous, tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really trying to chill In the favela I'm running up, stuck in my trailer My life ain't no red light She want me, I say it's whatever Ooh, ooh, ooh Glad you're riding through your city Ooh, ooh, ooh Bad bitches fucking with me Ooh, ooh I do whatever I want They rub it to Uzi My clothes always up So I'm having to flaunt Flauntin', flauntin' I'm going up tonight Wantin', wantin' All you see is flashing lights That's my type of girl Ooh, I think I like her Like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique Ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gritos Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual Ciranda você me perguntando Que horas são? Que é a noite? Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Tira tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá ligado que é noina Que vem com a voz Cê flotar na rétua Te destrói E ela gosta do perdão De mil e tudo É domingueira Tô com ela na garupa Muita fé pra todos Meus quebrada Que não pararam No meio da caminhada Hoje a dona Dona tá pousada Safada Quebrada Louis V Ela quer Bandida Maldita Cendo best Já quer fudir com a minha vida Sempre na madruga Ela me liga Toda produzida Gostosa por cima Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Que é sagradona Numa ficção gostosa Que é sagradona Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Numa ficção gostosa Que é sagradona Relaxa gata Só fica a vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo rancor Mas lembro da labuta Dos cor e das bota Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Mente as cara O destino Onde eu soube Eu entrei com os dois pés na porta Hoje ela pede Pandora Chora, implora Não quer vivar A cara Fora da Milano Na estampa Pede pra trás E da França Fora da Glória Já tá criando esperança Filho herança Toda mal intencionada Se despindo na varanda Só de calcinha da vitória Se corti Diz pra mim Quem é que te forte Banca amor E que tá afim De uma ficção maluca Com preço Que pega do jeito Que tu nunca viu Dentro da minha carteira Entregou de bandeja Carbura meu beco De mil Dazes de espino Fogueta Ela chupa Ela cinta Exibindo a marquinha com fio No meio particular Ela só quer mostrar O que vende melhor Vende de ó Vende Rende Eu só quero te mostrar Eu não quero te provar E mais Nada Nada Eu só quero paz E mais Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê caça na cultiversate E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na cultiversate E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê caça na cultiversate E tá tudo bem E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tudo bem 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 Porque tô bafora na planta E ela não se envolve com esses negros que são pussy Deixa ela molhada na jacuzzi Não vou fazer meu money Dos otários eu fico longe Faço mais um cat E é por isso que ela quer um onze Ó, vamo estourar esse champanhe Gasto tudo em roupa Mas recarrego minha fonte Bitch, não posso me envolver Cada segundo do meu tempo É pra fazer essa merda render Já é por isso que eu uso meu neck Combinando com meu boné da New York Quando eu tava lá embaixo focado na grana Doido pra virar o meu corre O neguinho que veio da rua Fala do nego, nós nem escuta O negocei muito bem da conduta Toma o lençol pra veja pra lua Coriclin Nós exala isso Nós exala o cash Nós exala a moda Nós exala isso Uh, yeah, uh Uh Lobo, guarata pulando na minha carteira Exala no malbeco Sonho das interesseiras Eu tô empilhando o grana Isso me dá mó canseira Fazendo corre virar Busca Para de me copiar Uh, 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 uh Tô no corre pela minha família Salva os amigos da vida bandido Eu sei que nós não leva nada da vida Tô fudendo a cena e só paro quando ela gozar Uh, 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 uh Nossa moda é nós sem cria, desde menor eu sou cria Garota joga essa raba que hoje eu tô pra putaria Tudo começa de noite e vai até o outro dia Não vai entrar celular, não adianta ligar Tô correndo de problema, se vier mandado vai escutar Pá, pá, pá Bitch, não posso me envolver Cada segundo do meu tempo é pra fazer essa merda render E é por isso que eu uso meu Nike combinando com meu boné da New York Quando eu tava lá embaixo focado na grana, doido pra virar o meu corre O neguinho que veio da rua, fala do nego, nós nem escuta O nego eu sei muito bem da conduta, a tomo um lençol pra viajar pra lua Pá, nóis exala isso, nóis exala o cash Nóis exala a moda, nóis exala isso E aí, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na hora pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levando os mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto Não é mesmo o bagulho ver o Mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou, bebê Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mão, a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tiro o bebê de mim Vou cantar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Do ódio no peito que sempre me pergunto Logo vou ser vários cruzão no mundo Vejo um herói que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte 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 O que senti quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que senti quando ouvi minha voz O que senti quando ouvi minha voz Eu sinto no peito a vergonha alheia É, convive com a mulher só de cara feia É, o pior disso tudo é que tô dando a sua É, o pior disso tudo se tá dando a minha É, cena de filme eu tirando o seu sutiã Mente pro mundo, mas não assume que é minha fã Desde novinho o mundo contra nós O que se sente quando ouvi minha voz O que sente quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que sente quando ouvi minha voz O que sente quando ouvi minha voz E ela fome, ela bebe, ela sobe, ela desce Mas que proporciona tudo que ela pede Balmelo, envio ou sentar na Farfetch Gata, confesso que o dia tá lindo Mas hoje você tá mais gata Vejo no sorriso a maldade Ela vem de aba vestida de prata E ela só quer rolê de conversível Tento solar, fazer fumaça Bebê, confesso que o dia tá lindo Mas você tá bem mais gata Só quer gastar na Chanel Pandora Curtir iPhone da moda Convertendo euro em dólar Quer sair no flash Quer colocar banca Ganhar aliança de rolê com o chefe Quer ter vida massa Ganhar aliança e peça da Farfetch O que sente quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que sente quando ouvi minha voz O que você sente quando ouvi minha voz É tipo terapia, tá ligado? Um lugar distante Uma sacola de skunk Ela junto E uma lote pro lanche Yeah, yeah, yeah Tá no beat Sex, dólar É terapia Beijo, como Ela me alivia Ligo, carro Pego a rodovia Com a mala cheia E tá aqui pra policia Sou maloqueiro Sou maloqueiro Bicho solto E essa bela é minha cura E o nosso ritmo é louco A cada dia uma nova aventura Ok, no pain, no gain Mente controla o game Yeah Eu sei pisar além Todo cuidado não ativa sirene No flow cê sabe que vende Black é chave, traz imagina alguém Só pão os que querem o seu bem Seu jogo sério pra nós é treino Essa da dia É tipo terapia Chama, acende Fumaça, me alivia Ela apareceu Pra acalmar meu dia Junto num refúgio Em plena sintonia Flores de rei Como remédio Tem minha lei Me tira do tédio Veja no case Estufa do prédio Quis ter minha frente Meu dedo médio Viatura corre, corre Mas não nos pega Sempre pelo certo Só pra não ter queda não Nunca vou no sorte Ela só me sossega Vem de salto e choque E se entrega Sexo Dólar Pervo terapia Eu vejo Como Ela me alivia Ligo Carro Pego a rodovia Com a mala cheia Cuidado Com a policia Sou maloqueiro Bicho Sou E essa vela é minha cura E o nosso ritmo é louco A casa de uma nova aventura Tudo que eu fiz Foi pra te impressionar Tudo que eu fiz Foi pra te impressionar Você quer mais O que você quer mais Era a dona do show Você quer mais O que você quer mais Agora eu tô no top O que você quer mais O que você quer mais Me diz que tá afim Quando eu tava muito perto do fim Eu não te lembrava perto de mim Olha, 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 olha Entra no meu carro Foco na sirene Que os cana tão bem do lado Eles invejam nós Ter tudo congelado Essa daqui, oh É tipo terapia Pra fora o verde Fumaça me alivia Só apareceu Pra causar na minha vida Vendo minha mente Fazendo a minha brisa Sexo Dólar É terapia Eu vejo Como Ela me alivia Ligo Carro Pego a rodovia Com a mala cheia Cuidado com a policia Sou maloqueiro Bicho solto E essa vela é minha cura E o nosso ritmo é louco A casa é de uma nova aventura É tipo terapia, tá ligado? Um lugar distante Uma sacola de skunk Eu e ela junto E uma lote pro lanche Yeah Um dia Um dia Um dia Nós dois se encontram Fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos foder gostoso sem forçar a intimidade O dia tô meu no final de semana Eu escolho que é um pabuzo do agra O barão morde se andar na prancha E eu vou a cor novinho da lancha Lá vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente Vê você dançar que esses otários me ofende Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o peste Fudendo gostoso segurando minha porrente Baby tá ligado porra eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o crime Pra tu achar que me engana E se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de foder na roda Nós dois se encontra fogo na mar e roana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me falou Eu sou escorpiana Pelo amor de Deus Apega a rentinha e se ama Me falou chamando Você tá fazendo drama Deixa a porta aberta Que tu volta pra na cama Sereia Te encontrei na areia Fumando no posto Nove, três e meia Eu vim de bango Pô Fazer meu pé de Meu pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona O resto da cidade Sufo no centro A Santa Cruz No trem sagacidade Ela é linda Mas não tem nome Na bolsa dela Cida, isqueiro, telefone Boldo e maquiagem Me beijar na boca Sua louca Cereia Me cendeia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em Corigia, Almodová Ela muda na lua cheia Cai no canto a game uva Dama da meia, noite e meia Nós dois se encontra Fogona, Mareuana, Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda do barão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar fodido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar fodido Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda do barão vai te pegar E aí cheque, what you doing? This fire, bro Ando sempre bem perdido na minha onda Quando eu não sei mais eu quero partir Fazer umas coisas diferentes E aí Eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Tudo é igual chiclé Gosto muito de trajar ela com peça mão, clé Parece mentira, mas acontece, bota fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé E cê quer mais? Me pede que eu te boto dentro do voo Me fala com a aviação Cê quer e já zoou gol Isso não é sinistro, mas você se assustou E quem diz que eu sou ruim É porque nunca provou Que é um gole Eu vejo tu se morder Não sei quando que eu volto Só pra vir te proteger Eu tenho mais de dez Mas que controla a festa Ou desce se tu protege Não vacina seus papéis Eu me escondo, mas ela me achar De dentro da caixa Eu vejo esse mundo se perder Eu me impressionei enquanto tu tirava Essa roupa na escada Aquele tempo que nós fez valer Ando sempre bem perdido na minha onda Quando eu não sei, mas eu quero partir Fazer umas coisas diferentes E aí, eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Tudo é igual chiclé Gosto muito de trajar ela com peça mão, clé Parece mentira, mas acontece, bota fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé Ela ama ficar sentada aqui Gosta porque eu faço a fumaça subir Tem coisas que sou eu que trago pra ti Não vou mentir porque eu me prometi Me comprometi Vem me deixar levar na onda Não falo muito porque se abrir a boca é só bombar A vida é curta pra poder se viver na sombra Tu tá em cima hoje, não esquece a terra é redonda Antes era dividir Hoje o que eu preciso é só de um mic Não condizo com meus atos, mas aqui Não vejo mais o pivete bom Que existia em mim Se vão-se No mar de rosas brancas e Por mais que sejam brancas Não deixam de ser rosas Ando sempre bem perdido na minha onde Quando eu não sei, mas eu quero partir Fazer umas coisas diferentes, aí Eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Pro Dani igual chiclé Gosto muito de trajar ela com peça mão, clé Parece mentira, mas acontece, bota fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé E aí Uau, hein E aí Dentro da Audi Q3 Mais uma vez Eu não consigo entender O que que essa diabo fez Manda mensagem primeiro Pra puter comigo Ela sabe do perigo Mesmo assim que assim Desde que eu te vi na barra Tadinha de fita Toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela E rebolado E da safada Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respira E o chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Disse que não quer me ver por nada Mas se ela me viu o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sabe o tá na pista, ela joga e não para Hoje eu quero ver você descer na minha frente Que essa maquinha de fita Preta afrodisíca Entrando a BM, nós de giro é o Supremo Fazendo o trabalho lindo, posturado e frio Levando a vida na fé, é o pose da mulher Elas querem se envolver com o pizinho Fazendo acontecer, perigo e prazer Elas querem brotar no meu queijo Vê se não confunde o romance com a aventura Só porque transamos a luz da lua Vira a luba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e o chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e o chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama E ela quer sentar pro trem Tropa do mantém Preto de grife e balma Fica difícil de esquecer Deve ser por isso que ela quer ficar comigo Sabe eu sou envolvido E vou te ensinar a viver Vou te levar pra gastar No barra shopping Pode paco, vai tá com malote Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e o chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e o chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Para e respira e o chuveiro ela se acalma Cober pico, mas roda, no br sitting, vai afegere, desmi... Can't play for a gang, bitch Can't play for a gang gang Don't make a gang p oughta Tô traduzindo né, por que tem uns caras aqui no sala falar inglês Tô aqui com meu mano rave, não tem jeito, não tem como, são blocos em cima de blocos E blocos em cima de blocos, tá ligado? Não brinca com a gangue neve Yeah, 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 yeah Don't play my gang Noi tem mais que esculpa de seu pai Nem bo candidates, não vem sem light F Saudita com um track Digo que se tuar numa raça F Olga pudspinz si, bota pra ele Magnifica clarinha bem não vai Mal Lewa a ser queira ela quer um cacheta ska subir na pica de puentesi ska subir na pica de puentesi Mal Lewa a ser queira ela quer um cacheta ska subir na pica de puentesi ska subir na pica de puentesi Resenho Xavip Traz todaa amiga Limpo nariz E vem, curtir Presente, presente, salve Traz todas, amiga, toma Balinha e vem, curtir Eu vim pro baile, eu tô com torre, eu tô pesado Percebi o movimento na mesa do lado Cinco amiga produzida e maquiada Tudo sozinha, nenhuma acompanhada Oferece meu copo, ela negou Duas vezes na terceira, é cheque mate Ela disse que talvez Vi duas delas comentando fofoca isolada Que eu não tinha chance, bochicho esplanado Mas tem mais cash que o boy do seu pai Quem tá duro vai dormir de fato Tá vacilando e tá desarmado Trezezezezoitenta na beca de fada Clique, 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 pleca, é lenda quebrada Opa celular, vai tomar quicada Emocionado, vai tomar quicada Presente, tá vivo, vai tomar quicada Canta esquema, se esclama Tuas fatia, deitada na cama Ah, meu Deus, isso me ama Cala, pulando, parece que o teu O prédio já sai no meio O prédio pra esquecer, conta preço Quase a tinta, porra, meu peito Quase a pizza, porra, meu môs Pensei o prazo, eu quero pilar Sem chance, meu barro não cujo e chique L.A.L.S. vai chubar ou bom L.A.L.S. vai cedo ou bom L.A.L.S. vai cedo ou bom L.A.L.S. vai cedo ou bom Fatiado, não tem, não tem, não tem Vem doce, guardando, hajit Escobre, porra, não arruma nada É, não é que mais de fato, não é zique Muito cash, não paga por preço Para essa porção, eu pago de fato L.A.L.S. vai cedo, happy U Arg 6, que diversão marido Oh! Ping xampeado no keepin' alguém graphite F*** though beautiful, Within about the fight Glik klik mittal!!! Paul vôk jambal! Raise on Lakes on метros Raise on vos, puh! Raise on rack zone on extreme De VVS, quero ver mais meu jeans encher Dobrou o cachê, cai no bolso da skinny De milia, o ele do bloco já tá mexendo XR, cora na impasse, não é que faz o clima Não pera, eu faço a festa com essa bitch Flu and flu, enjoa, chama que mora a vez Fuga lá, sabe que nem fuga, make u easy Fuga, VT, não pega nem meu parabéns Deixa ligar mais essa puta de luz Lombando a chapada na porra desse sol É silicone, nada vem dessa nação Concaro muito, meu mano Chegando, causando, mas baixo para Contaro muito, meu mano Toda nada já deixa brilhando o sol E let's get it Minha bitch, let's get it, ela quer o cachê Vai subir na pica, depois descer Vai subir na pica, depois descer E let's get it Minha bitch, eu empenho, só quero fazer Vai subir na pica, depois descer Vai subir na pica, depois descer Nós já fazia isso antes de vocês começarem a fazer, certo? Antes de vocês começarem a fazer, nós já fazia isso, certo? Fode, porra Porra, mas já tá bem que cê conhece Joga o limão Joga o limão, reze, se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus colos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Ah, ah, ah Eu sumido, mas nunca perco o foco da nota, não Ah, ah, ah Eu vacilo, negou, dedo, médio, te cala Ah, ah, ah Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca vou pra trás Ligo pro teto, traz a codeína Pra misturar na minha limonada Hoje eu posso dar tudo pra quem tava comigo quando eu não tinha nada Vivendo do jeito que eu sempre quis Contando toda essa grana que eu fiz Minha mãe de Fendi conhece Paris Ligo se ofende e eu nem faço diz Ligo sou brilhante vivendo de rima Tocando a gazinha no fone dessa mina Vejo ela rebolando por cima Uh, uh, uh Na minha cama ela é sempre bem-vinda Esse beat me lembrou da Sabrina Eu nem conheço nenhuma Sabrina Uh, uh, uh Drop Um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you but it's never real Drop Um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you but it's never real Deixa eu inova Uh, uh, uh Cala da Rio escrevo nesse beat como fosse Lousa Uh, uh, uh Eu tô com três oitão na mão Bip, bip, bip Aquela mina tem mó fundão Porra, a bola é que faz a função Joga o limão raze se eu me perder nessas cinco bolos Mesmo se eu parar a música respira em meus colos Tenho meus irmãos que correm por mim e eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do drop Um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you but it's never real Pesadão Eu tô no plantão com arroz de raça Explodindo a quanta bancária Nós é o famoso trem É o trem, é o trem, é o trem É o trem bala Eu dei a volta por cima Vários amigos que perdeu a vida Vivendo essa louca vida bandida Adrenalina e alvos na mira Antes de chorar minha mãe Chora a sua primeira Eu aprendi desse jeito Entre vielas e beco Se vacilar não tem jeito Pesadão Pesadão Eu tô no plantão com arroz de raça Explodindo a quanta bancária Nós é o famoso trem É o trem, é o trem, é o trem bala Cozindo um rodo diferente como Você nunca viu acender um pavê Tô me enamorreu todinho Fé e deuzendo as crianças Nós tá lá por elegância Tô sempre contando grano Rodeado de piraia Quero ver bater de frente com a tropa do mal Entre becos e fiel ela tá dando grau Ela tá com a guarabocada no meu pau Ela quer me dar, ela quer me ter Elas querem se envolver Todas elas querem o PC Cabialzinho, cabelinho Sabe que eu não aboto pra fudir Faço dinheiro e ele não me faz No rodo eu cresço em sagaz Quero deixar minha coroa em paz Quanto mais eu tenho, eu quero mais Faço dinheiro e ele não me faz No rodo eu cresço em sagaz Quero deixar minha coroa em paz Quanto baraté, eu quero mais É o pôr e o pesadão E o tono pra tal farro de raça Explodindo a conta bancária Mas é o famoso trem É o trem, é o trem, é o trem Nós incomoda, tu sabe que os cria é cara do creme O sonho delas é levar pra casa minha blusa de chame Comentando com as amiga que quando me vê perde tudo Que eu ando sempre trajado E tem cara de vagabundo A pegada nós tem Mila linda também E por isso que ela quer provar Mas na tropa mantém De pra ninguém Na minha mente não vai entrar Tá pensando que é quem Tem noção de tu vem Devagar pra não se complicar Vai se arrasar Vai se atrasar Eu liguei na G Aqui é o cabelo Chamo o Pozila Chamo o Biazuz Agora tô bem melhor Só modela ao meu redor Conquistei com meu suor E tu achou que eu tô na pior Acelerando pela rola com a da sua dar Numa pista de 80 eu tô indo a 100 Dentro da BMW ela quer me dar Se tua amiga quer sentar eu vou comer também Não importa o local Elas só querem gostar Tu toma, 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 pau Tu toma, toma, pau Pesadão Eu tô no plantão com os de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso trem É o trem É o trem É o trem bala É o trem Ela sabe que é o little é Diz a rin que não sabe, né Duvido que não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preto no voo Inveje no meu bem Empilhando o voo Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Quem de balão que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera O iê iê iêji Iê 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 Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir pra lalar tudo Iê 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 Eu vou gravar um vídeo, falhando sexo Dizendo a nota de 100, bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete, falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais, pagando tudo a vista Se eu tô faturando demais, o dinheiro só pode ficar Lembro do tempo de vez em, quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, por ser preto no ovo de grife Com aroma de 2x2vip, debocho da cara dele Só sei que onde nóis chega, vagabundo respeitar Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar Deixa ele vir, meu segurança já é e quis E o Macri tem oito com um comandado Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra lalar tudo Pandora anel de diamante, ela sabe que eu não sou o que eu quero Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo, dando tapa no seu bumbum Dentro da MASHZU, dentro da MASHZU Eu vou gravar um vídeo, falando sexo 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 Gelo no copo, brisa na mente Brilhando os dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Brilhando as correntes, bebê pode pegá-las pra você Onde veio essas termas, meu pra escolher Boda na cama, toda semana Cê vagabundo, eu sei me damar Gelo no copo, brisa na mente Brilhando os dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Brilhando as correntes, bebê pode pegá-las pra você Onde veio essas termas, meu pra escolher Quero escutar da minha fama, pega e me chama Pera o meu dedo, mas fala que ama Bebê, te amo, trazei com o outro Ele muito louco, chega, beija o pescoço Lembrei de você, paguei pra ver Desenrola na cama, tô arrumando o MD Bebê, te amo, trazei com o outro Ele muito louco, chega, beija o meu pescoço Lembrei de você, paguei pra ver Desenrola na cama, tô arrumando o MD Sabe qual é? Vou te falar Só o rap é forma, não te leva a nenhum lugar Cola na vibe boa pra não desrelaxar Só me deixa livre pra eu poder voltar Moroce, diz que me ama Meu amor, você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome Cê fez de que não me conhece, mas vai mentar Não vou mal Bebe esse copo, digi Me mostrando a calcinha da frente Agora que nós bateu de frente É, qual motivo pra nós não ficar? Gelo no copo, brisa na mente Gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece Eu entro na sua mente Eu tô sempre um passo a frente Então vamos avançar esse filme logo pro final E tomar muito cuidado pra ninguém sentir falta de nós Gelo no copo, brisa na mente Brilho e me deixe uma dança E compara qual a cor dos seus olhos Em minhas vozes Bebê, pode pegar nós pra você Onde veio essas três meninas pra escolher Gelo no copo, brisa na mente Brilho e me deixe uma dança E compara qual a cor dos seus olhos Em minhas vozes Bebê, pode pegar nós pra você Onde veio essas três meninas pra escolher Quero caramba, joga e me chama Bebê, me odeia, depois fala que ama Primeiro me odeia, depois desfiama Primeiro discute, depois vem pra cama E do nada ela me diz pra eu seguir minha vida Mas me liga na outra semana Tu sempre disse que nas amizades Qualquer egoísmo é prejudicial Já que essa linda é sua melhor amiga Amor compartilhado também é normal Sem estresse, total flex Gira o MAC, gira o LED Sem estresse, total flex Gira o MAC, gira o crazy Baby É bola pra mim Tu não vai ter fim E nesse ovo cana Ela quer fumar meu ar Fala que eu sou foda na cama Não vai rimar a jamais E nesse ovo cana Ela quer fumar meu ar Fala que eu sou foda na cama Não vai rimar a jamais Gelo no copo, brisa na mente Brilha nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes Bebê, pode pegá-las pra você Onde veio essas tem meio pra escolher Roda na cama, toda semana Cê vagabundo, eu sou minha dama Gelo no copo, brisa na mente Brilha nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes Bebê, pode pegá-las pra você Onde veio essas tem meio pra escolher Roda na cama, toda semana Cê vagabundo, eu sou minha dama De sol e guiama Ah, 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 ah Ah, ah, ah So fly, so fly And go fly Crazy Na, 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 na Na, 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 na No flax, no flax No flax, no flax No flax, no flax No flax Soldado perigoso, média vem trepido De mar pro seu gosto, vivam, vive a vida E piquito no jogo, mas safa neblina Sabe que eu sou, ei, 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 ei Maestro no ritmo, ei, 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 ei Fala quem que me te morre, ei, ei, ei Pra pinchar o goro e te morre, ei, ei Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o erro da montanha, eu deixo a minha fé brindada Eu tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade eu chego aonde eu não tava Sabe que eu sou, ei, 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 ei Maestro no ritmo, ei, ei, ei Maestro no ritmo, ei, ei Fala quem que me te morre, ei, ei Na pinchar o goro e te morre, ei, ei Na pinchar o goro e te morre, ei, ei Eu conto no Deus dos amigos leais Tropa do Ben Trece, minha mãe e meu pai Todos sabem quem eu sou Maestro no ritmo Fala quem é que te morrer Mais uma vez, o cabelinho descer Sabe quem eu sou Maestro no ritmo Fala quem é que te morrer Mais uma vez, o cabelinho descer Fala quem é que te morrer Mais uma vez, o cabelinho descer Fala quem é que te morrer Mais uma vez, o cabelinho descer Meu pai me queria da igreja Virei um escravo das rimas que elege Vivendo no ventre da besta Procurando luz afogado nas trevas Sempre por minha receita E a mente não vai cozinhar com conversa Escreve a porrada esse disco com calma Que passe o melhor mesmo gravando as pressas Sua pequenininha se encerra comigo Fila da puta que é guerra comigo Não subiria essa serra comigo Tenho o calor dessa terra comigo Minhas obras eternas com esse universo O teu clichê se enterra contigo Deixo mensagens pra posteridade Por isso que os monstros só fecham comigo Não faço um hit Cês não fazem clássicos Agora já sabem que buchos são trouxos Mágicos, mágicos Quem não me fala Drake se cala Ninguém me cara, ninguém me para O aprendiz, além do tempo O mais nojento, esse é o cara Estrita e credito do nego alto Cês não sabem a fama desses cara Mas ele pediu pra eu fazer um hit Desculpa mas ele cruzei o Saara Pistola lírica negra Então posso ganar ver quanto tem de bala Só descarregar os senhores É porque preciso sair dessa exala Sou como negro em traje de gala Manchando o traje das papiças de gala Tamo no estúdio usando mais droga Ainda assim a alma quem fala Naquele dia vi sua mandala Saiba que ninguém nunca manda nela Naquele dia vi sua mandala Nada no mundo é bonito igual ela Hoje só vai me restar a vitória É porque eu lutei demais pra sair da perda O cã que já foi pra cabeça Tô correndo, foda-se com a cabeça Os copos, gelo com os prate e um ambante Me movendo tipo uma lesma Eu estraguei minha juventude A vida hoje não é a mesma Lutamos venenos pra passado, 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 passo Uma hora ela te cura Outra hora ela te mata Lutamos venenos pra passado, 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 passo Dominei minha loucura Porque eu não to aqui de graça Transformar 5 em 5 mil É preciso entender a ciência E se mover com eficiência Intenção e inteligência 5 balas no tampo e eu segurando Pra não perder a consciência Me abracei com a existência Eu vivi 30 vidas tipo dance Eu meditei meu ego a falhência Embora Deus me tire a dependência Foi no corre do papel que eu descobri quem era quem realmente Tô me lombrando pra ficar bem Antes era pra ficar dormente Hoje eu sono entalado de cem Com a minha boca lotada de dente Compondo como quem ora sem sono Sem oração nos fones esperando na fé Meu fita, meu culto, escondando com tombo Conspiram, tentaram comprar um problema Comparam, não deram nada Só carregaram mágoas Tô correndo a léguas Tô mudando a regra Tô evitando a falha Tô alto demais Super mais Tô aberto e não bate Tô aberto e não pegaiesz Tô aberto e não pega mais Tô aberto e não bate Tô aberto e não perde Tô aberto e não pega mais Tô aberto e não perde Se enxerga O dinheiro me acha O que o nego gasta Falei pra ela não se apegar Sem pressa Se feche, vão julgar, vão dizer, não serve, não é seu lugar Se ferrem, a caneta eu peguei na favela e se for pra alinhar, ousa a favor Voltá lá, voltá lá, voltá lá LL, LL, LL Meu nome na história, vou contar minhas glórias nessa porra Pela grana, vive, morre, pela escama, vive o corre, nosso sangue que escorre nessa porra Nossos irmãos que morrem nessa porra, não deixe essa burra, fuder tua mente Trama um plano pra fuder a porra toda, quero que se poda Fala, dona, passa, não diz quantas feiras, tu já desce lá em casa Quando eu tava na via, aqui, nunca de cara, quando a depressão não me deixou sair de casa Quando eu pensei em puxar o ferro do blusão, na janela do busão Nada é leade, confundir no sonho, que ilusão Eu tenho no meu futuro tão barato, eu não comi da tua fala quando não tive opção Se eu somar cinco em cinco mil, é preciso entender a ciência Se mover com eficiência, intenção e inteligência Cinco balas me tampou e eu segurando pra não perder a consciência Me abracei com a existência, eu vou desistir da vida este que vence Eu me enxatei, meu ego a falheço, agora Deus me tire a dependência Foi no corre do papel que eu descobri quem era quem realmente Tô me lembrando pra ficar bem, antes era pra ficar dormente Hoje eu sou ano entalado de cem, com a minha boca lotada de dente Mais uma da Medi lá e o Produções É o Pose E nessa madrugada, tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casa perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Seu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender, o coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Eeeh Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Bebe o que você quiser Nem dá pra dar da aloe Vim Poucos me amam Poucos me amam Poucos me amam Poucos me amam Eu não sei quem confiar Eles tão louco pra me matar Então abre o olho o leque Pode tentar me imitar Ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença sou o meu próprio champ Você só é um mídia internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Tamo passando aí Olha pra nós aí Olha pra nós aí Eles não aguentam ver nós sorrir Se ela quer eu vou investir O bagulho vai fazer ela sorrir Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tua mensagem Mas salvar o meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que mano Seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Vive o que você quiser Vem da praia da lua e vive Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou de uma poça mal Eu não quero admitir Mais de mil La Fab Maíra, tô no beat Putaria nos dois mil Brabão de pegar Saibite me mama fumando a planta Tirando uma rola lá em vira Com cartão clonado com o peito da vista De marola em buzzes de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Yeah, ahn Essa puta é de longe, de luxo e da barra Yeah, ahn Eu já tô cheio de ódio, gozona tá caro Yeah, ahn Se tu dá o cozinho eu te pago dobrado Yeah, ahn Hoje é tanta grana que eu não ligo em gás Eles falando que eu fiz pra que tu com o capeta Mano, você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado Com carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei pro tráfico Você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro, só vive o fio Tô comendo várias gostosas Minha segurança é que a câmera é lazy Tô com uma estreia de fuga de fake Só vagabunda te enche de leite Nós é real, mano, você é fake Pega essa glock, disparo na blaze Nós é novinha, mas é o terror deles Cara do crime caçando igual blade Essas piranhas que querem meu leite Então tu joga a bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de mola Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo e enfio na taxota Menor bolado, saio da escola Pra traficar, pra traficar na marcó Enquanto eles ficam bolados comigo Tu fica no rico sem ter um diploma Joga essa bunda, cachorro Ahn, 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 ahn Ajoelho, então chupa minha pica Ahn, 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 ahn Jurando que eu tô mais putaria Ahn, 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 ahn Deixa eu fazer teu cu de buceta Yeah, yeah Glock, canta, marque a preta, Gil Jorra, sangue, esse é o crime do Rio Lá em São Paulo, eu tô de guarda-chuva No baile, minha tropa levanta o fuzil Passar parte degustando droga Vai subir pro morro, vai levar piroca Ainda tem os amigos, mete o 5x7 Dei celular pra barra, ainda trouxe tua joia Vai vender lá baratinho Ahn, 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 ahn Pelo preço que compra farinha Ahn, 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 ahn Ahn, 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 ahn Que macada vai pagar com a vida Eu te viciado na porra da coca Cresci vendo isso e já não quis pra mim Mas sou os 14 que vê a revolta Todo aniversário, minha irmã não tá aqui Na caixa da Nike, tu vai ver uma glória Tenta com a minha tropa, pra tu vai ser morte Tenta com a minha tropa, tu vai engolir 30 Tu sabe que 30 é quem cospe a glória Ela não cansa, eu disse eu tô na pica Eu não me canso de comer buceta Tu que exige um sentimento, a bandida sabe Fico lá foda, flor rascareta Olha a minha tropa tomando a cena Olha a minha tropa fazendo dinheiro Sabe lá foda, o rei da putaria Anos 2000, o estúdio no puteiro Falei que ia parar de cantar putaria Mas toda vez essa palhaçada Triste nessa estrada de Pissar Foi Deus quem nominou a minha caminhada Do Interô para a cidade eu me joguei na estrada E o P da Corrêntia é o mesmo enxado É o Jono Beach que a senhora estourou Eu já sabia, eu ardor Drifte nessa estrada de Pissar Vivendo num foi Deus que iluminou a minha caminhada Do Interô para a City eu me joguei na estrada E o P da Corrêntia é o mesmo enxado E o P da Corrêntia é o mesmo enxado E o P da Corrêntia é o mesmo enxado Entra no caminho pra ver Na minha carroça A espingarda que vai costurar você Mariotta, eu vi na TV Lembra, me ensino a escrever E hoje é com minhas letras Que eu vou comprar mansão pra você Minha jaqueta de couro No pescoço Vive ex Noi que domina o jogo Cheque mate Qual xadrez Vim do fundo do poço E agora Minha velha Quando corre do ouro Sem depender de ninguém Diamante No meu dente No meu pulso Rolex Fumando palha Com rachixi No bolso tem mais dez Dono de terra e papéis Ganhando o MEC o prefeito Lugando o braço direito De Assis Só que não é sertanejo Nasci pra dominar trail Pode subir no cavalo Branco bebe Não sou água mais Mato só a City As quadradas refletem O brilho dos alenados Eu sou filho do dono Eu tô pronto pra qualquer mensal Desde pivete Eu sabia que era abençoado A fé na ponta do facão Eu vou ganhar o mundo Eu e meu cavalo Eu sempre fui puro De coração Quem me conhece Tá ligado Mas não tô sendo real Sempre vai ter um otário Pra querer testar nossa fé Mas toma bala se vier Eu vi quem veio De onde eu vim Sentir inveja de mim Eu não posso mais pisar na Roma Esse tênis me valeu um rei Eu não posso me rebaixar Eu não posso derramar meu lei Porque sempre existe mais dinheiro a fazer Lealdade não se compra Eu vejo tua maldade na lente do meu cartil Eu quero droga e buceta Essa vida me vive Me fala o que eu posso fazer Me fala quem sabe fazer Não sou eu quem vai ser Nunca pisou no sertão Então tu não vem falar de mim Eu já sabia o ator Me fit nessa estrada de pisar Vivendo num hotel Foi Deus que iluminou a minha caminhada Do interior pra city eu me joguei na estrada E o peso da corrente é o mesmo da enxada Sempre tem bem mais Sempre tem bem mais É o Jolo Beat que a gente estourou Sempre tem bem mais Sempre tem bem mais E ela me disse que ela não é boba Eu quero viver uma vida sem graça Me leva pra casa Desce rebolando desse jeito Que maltrato preto Me deixa tonto sem pensar em mais nada Ela não quer saber de problema Sabe do meu esquema Diz que tá confusa demais E no balanço ela vai vivendo Ela tá se perdendo Do jeito carinhoso do pai Toda de marquinha Essa loirinha sabe que eu sou diferente Ela puxou e viu que eu sou da tiradente E gata respeitada Parece diabo e tá bebê quente Rebola usando lingerie da frente E ela dança enquanto eu bolo Faz cara de boba Disse que tá louca pra tirar roupa Na transa ela não cansa jamais Parece um amor Você tá gostoso e beija minha boca Pede mais um copo pra você beber Suave né? Esquece o passado e eu te lembro do presente que é Trago uma surpresa se você quiser se mede fé Bota o silicone do iPhone se você vier Você já deu de jordo menor Tá pra frente Inspirando todas as crianças presentes Ela passou pelada bem na minha frente Parada com ouro 30k no dente Várias fofocas rola da boca das tuas amigas E tu vive falando que eu não sirvo pra tua vida Que eu não te assumo e minhas palavras é uma mentira Isso complica e forma intriga Mas tá tudo bem né? E tu disse pra mim que eu era tão louco Tu tinha medo porque eu era tão louco Eu respondi princesa calma espera um pouco Tu largou minha mão e fede tudo Falaram que eu não ia prestar porque eu sou novo Eu sou de raça e vou mostrar como é que é Te dei amor você precisa dar um troco Mas tá tranquilo não deixando o coração Te fiz de boba desculpa esse tempo todo Minha intenção foi a te ter como mulher Me pede pra dançar de roupa nascer Te deixou suave pede o que você quiser E ela me disse que ela não é boba Ela não quer viver uma vida sem graça Me leva pra casa Me desce rebolando desse jeito Que maltrato preto Me deixa troço sem pensar em mais nada Ela não quer saber de problema Sabe do meu esquema Disse que tá confusa demais E no balanço ela vai vivendo Ela tá se perdendo Do jeito carinhoso do pai E aí E aí Fazendo corre virar Fãs no Instagram Gramas da bra Bala na boca da garra Ela balança da rã Ela me pedindo tá Pra depois me pedir peça da balança e a Gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogador caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6 Talvez o veloz Tem um golfe e sapão Pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajatão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajatão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Toca lá, toca lá, joga aqui lá Gata joga esse rabão Gata joga esse rabão Quando tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando Em mim continua se destrava Balançando a raba balançando Lança balança a garrafa Lança balança balança Lança balança 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 a raba balança 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 Mulher Vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher Vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando eu to com a mansão no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho Encerrando e meio continuando sem destrava Balançando a raba balançando Lança balança a garrafa Lança balança balança Lança balança 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 a raba balança 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 BH já deixou meu bote na risca Se é dia de bala Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já to trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia TH já deixou meu bote na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já to trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia Eu acho que eu vou de xia Eu acho que eu vou de xia No vez xia Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente eu tenho sonho Viver vendendo alegria Fumando beck todo dia Morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila Vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Ou ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama Eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais Sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro Cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles É viver aqui Mas antes a nossa derrota Era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela é minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Plant um skate Que a raba dela é tão grande Paixieto Eu nem percebi Ela jogando a buceira Tô fumando crush Eu não quero treze Se serve se fosse Eu tirei de letra Tô fazendo grana Como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma missa Enxerga um pau Na frente do nariz Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado Ou tá mofado Ou tá murcho Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída A fazer escolhas na caída Todas as mulheres puxando minha blusa Hoje eu não vou render pra elas Óculos na cara e fefe é pras malucas Fumando maconha no balão O tempo todo Ouro no pescoço Jogando fumaça no teto solar Hoje as beats tão querendo jogo Me faço de bobo Banco tudo pra transar Alma tá vendida Corpo tá fechado Contra olho gordo Falso amigo e vacilão Toco na ferida Falo do diabo Deixo na sua mente um ponto de interrogação Somos Deus e o diabo sim Somos Deus e o diabo sim Somos Deus e o diabo sim Toco fechado Contra olho gordo Vejo minha boca derretendo Escorrendo toda essa inveja de mim Tido pro alto pra esses verme Que tentam me cercar quando eu ando sozinho Troquei de flow você nem viu Marcar mudo quando viver não dá um pio Trampando mais que o meu tio Fazendo mais grana que um talbio Esse é meu time 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 Joga de cem Mano, joga de cem Multiplico meu bem Mais tão bem que é no cem Viei minha cem se aumenta Hoje minha conta aumenta Joguei na medicina da rua Dediquei lealdade a quem é do meu bonde Nasci vira pra lua Verdadeiro sabe que os falsos é que se esconde Tô no jogo desde os onze Tua quinhentos e onze Eu odeio o cara que fala de li Deixa que essa porra de Hennessy Correntes em mim Me sinto solto Olha no pulso Quero mais dai mami Fique de puto mais caro de Pra mim Pra mim é fácil lucrar, honey Mas não é fácil se manter aqui Com vinte e vinte sonhei, mami Fiz condição pra manter esse zin Olha essa novinha Olha essa novinha sentando pra mim Ela é uma Barbie Eu sou o quem dela Gostando dinheiro e fumando boldinho Vivendo a vida igual novela Eles me perguntam se tenho medo de ser pobre Só vender minha alma Fico rico de novo O contrato que assinei Deixei família forte Meu tatara neto vai amar o tatara vou Eles me perguntam se tenho medo de ser pobre Só vender minha alma Fico rico de novo O contrato que assinei Deixei família forte Meu tatara neto vai amar o tatara vou O diabo anda me manipulando Ando entre as beats na escuridão Rico e cheio de tesão Nessa vida eu nunca posso Só contar com a sorte De cara com a morte Sigo em busca do cifrão Meu paypal agora parece um carro forte Dólar em malote Não tem papo pra cuzão Me sinto mais vivo e cada vez fico mais forte Estourei o pote Várias piranha no meu colchão 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 Kking Dábæs Tchau, tchau. Tchau, tchau.